Você sabe o que é XCE? Então, hoje eu estou indo cobrir uma corrida em Toledo, XCE. Se você quiser saber mais, assista o vídeo. Roda a vinheta! A competição de hoje aqui em Toledo vai ser conhecida como XCE. Como eu já falei para vocês, o XCE é uma competição de cross country, ou seja, de trilha. Como vocês podem ver aqui, a gente está em uma parte do percurso. Percurso fechado, com single track, percursinho bem legal. E esse percurso é feito em quatro competidores a cada bateria. Ou seja, é uma bateria, a pista que tem 1.200 metros. A cada bateria larga 4, 2 é eliminado e 2 se classifica para a próxima bateria. Então, logo mais a gente vai falar com o Clodoaldo, que é um dos organizadores do evento hoje. E a gente vai trazer para vocês a cobertura do evento, as largadas, o rolê da galera aí. Então, pessoal, estamos aqui com o Clodoaldo. É um dos organizadores do evento, né Clodoaldo? O evento vai ser muito mais, dia hoje vocês vão ver aí os vídeos do pessoal rodando, das largadas. Clodoaldo, de onde surgiu a ideia do XCE? Então, esse XCE a gente já vem comentando aí durante o ano, né? O nosso secretário de esporte de Toledo, Emerson Jerônimo, ele andou algum tempo de mountain bike. Então, ele sempre quis fazer um evento dessa forma, né? E a gente veio conversando aí e decidiu agora fazer esse evento aí para a galera curtir um pouco o XCE e saber também o que é o XCE, né? Legal, Clodoaldo. Muita gente não conhece o XCE, né? E o legal é, como a gente vê aqui, é um campo mais aberto do que o XCO propriamente dito, né? Isso, o XCE ele larga em quatro atletas, né? E classifica dois por baterias. Então, a maioria do tempo é aberta, né? Permitindo ultrapassagem, alguns trechos só que ela fecha, no caso da trilha e tal. Mas a maioria do trecho é aberta para ter as ultrapassagens, né? E cada bateria classifica dois atletas para a próxima fase, né? Clodoaldo, esse evento de hoje não tem valor de inscrição, né? É um evento, como se diz, teste. A intenção é fazer próximos eventos como este, né? Isso, isso. A ideia é, ano que vem, a gente fazer um XCE Eliminator oficial do Oeste, né? Provavelmente vamos estar fazendo. E o lugar, como vocês estão vendo aí, é muito magnífico, né? Para receber uma competição igual essa, né? A gente conseguiu montar aqui um circuito de 1.200 metros, né? Com algumas partes técnicas. E daí, para o próximo evento, vamos estar aperfeiçoando, melhorando a técnica aí, para melhorar ainda mais o circuito. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo. Segue aí a prova, as largadas. Como vocês podem ver, o local é muito show de bola. Valeu, Clodoaldo. Muito obrigado pela parceria aí. Obrigado você aí por ter vindo prestigiar o evento com a gente aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.